Hoje é um dia histórico no Brasil, é o dia que a primeira mulher, presidenta, está assumindo. Dilma Rousseff hoje toma, hoje é primeiro 1 do 1 de 1-1, ou seja, 1 do 1 de 2011. Estamos aqui todos reunidos, a família aqui reunida, nesse dia histórico, que daqui a 4 anos, na reeleição de Dilma. E mesmo por que vocês vão ficar vendo essa música? Lá, Frank já vai estar com 9 anos, você vai ver quando você era bebê. É, e vocês vão ver quando vocês verem esse vídeo, eu já vou ter 6 anos. Bora cantar música! Você vai estar com 9 anos. Gente, amada, Brasil. Biu, biu, biu.